Pode-se dizer que esses são dias de procurar, procurar por tudo mesmo, por novos conhecimentos, novos amigos, por aquela conversa que só se encontra no banco da praça, ou até mesmo para espantar o calor, por que não? Mas certo é que esses são dias de ficar com os olhos bem atentos nas explicações, para não perder nenhuma delas. Claro, esses momentos têm que ser registrados, afinal, é só uma vez por ano que tudo acontece. Aliás, lá se vão 61 anos que a Feira do Livro de Porto Alegre encanta as multidões. Aí fica uma tarefa até um pouco complicada caminhar aqui pelas ruas da Praça da Alfândega, seja pelo grande número de pessoas que vêm ou pela quantidade de obras que tem por aqui, muitos estandes, quem sabe mesmo porque os livros nos ajudam a pensar. Esse é um local de colocar a conversa em dia, de descobrir mais sobre a literatura. E é sempre uma nova experiência, até mesmo para aquelas pessoas que vêm há muitos anos na Feira do Livro. Não, eu não posso deixar de vir. Nunca deixei, nunca. Hoje, e ainda incentivo. Telefono para os meus filhos, já foram à feira, já e tal, é muito importante. Eu vinha quando noiva ainda, depois vim como casada, como mãe, como avó, como professora. E agora eu venho por mim. O livro eu ensinei para os meus alunos, para os filhos e para os netos. Quem lê é dono do mundo. E quem descobre que é dono do mundo não abre mão dos livros tão fácil assim. E não troquei o livro nem pelo Facebook, nem pelo WhatsApp, nem pela televisão, por nada. Mas nem a geração conectada consegue resistir ao encanto das obras. Muito bons livros, eu achei, eu peguei dois. Eu só peguei dois, né? Não queria ter pegado mais. E essa troca de experiências entre as gerações estava presente na Banca 46. Por lá, atenções voltadas para as obras da livraria e editora da UFSM. É uma satisfação muito grande, porque a participação na Feira do Livro de Porto Alegre começa uns dois, três meses antes do evento propriamente dito. Ou seja, desde o trabalho da arte, desde o contato com os autores, desde a logomarca. É uma preparação muito grande. E a gente consegue fazer isso aí graças a um trabalho muito bem feito, muito bem coordenado em equipe. Além de tudo, poder levar o nome da universidade, porque a gente já tem vários clientes que já são fiéis, que voltam e dizem, ah, que bom que eu consigo sempre encontrar alguma coisa na Banca da UFSM. Doze obras também foram lançadas durante a participação da editora no evento. Na sessão de autógrafos, os professores falam sobre a oportunidade de expor os livros ao público. Um sentimento, assim, de coletividade, né? Porque eu estou aqui representando um grupo que escreveu esse livro com muito carinho, com muita dedicação. Um entendimento mais autônomo, crítico. Acredito que esse seja uma das motivações e possibilidades que o leitor pode encontrar aí. É o fruto de um percurso de estudo, de pesquisa, de prática, de investigação. E poder chegar a esse momento de compartilhar isso com diferentes pessoas, diferentes lugares, cidades, sem dúvida, é emocionante. Ah, eu me sinto, assim, muito grato porque eu acho que depois de Santa Maria, talvez Porto Alegre seja a cidade onde o meu livro teve uma grande acolhida. Estou muito contente de estar aqui. Para mim é um momento, assim, muito legal. O sentimento de um dever cumprido, de uma etapa que já foi cumprida e uma grande alegria por resgatar uma obra do maior intelectual do Rio Grande do Sul de todos os tempos, que foi o padre Baldino Rambo. E esse texto aqui é uma obra-prima de literatura. Grande satisfação poder oferecer ao público uma parte da obra do padre Baldino, que foi o meu irmão mais velho. Eu sou muito feliz e emocionada porque eu não imaginei jamais que o meu caderno didático lá dos anos 90 um dia se tornaria um livro em quinta edição. E eu tenho muito a agradecer à editora da Universidade de Santa Maria pelo apoio, pelo incentivo. A Feira do Livro de Porto Alegre, que já é patrimônio imaterial da cidade, para todos os públicos, para as diferentes idades e todos os gostos literários, é há 61 anos o ponto de referência para a cultura, para as oportunidades e para aqueles que não vivem sem os livros. Eu não posso viver sem ler. Quando que me pergunto se eu gosto de ler, eu digo, tu gosta de respirar? Eu digo, tu gosta de respirar? Eu digo, tu gosta de respirar? Eu digo, tu gosta de respirar?